Você sabe o que é zona térmica de perigo? Se você é um profissional da área de alimentos que deseja trabalhar na área de manipulação de alimentos, como consultor de alimentos, responsável técnico ou gestor de UAM, é super importante que você saiba o que é zona térmica de perigo, porque esse é um termo muito comum utilizado nesse meio. Zona térmica de perigo se refere a uma faixa de temperatura que vai de aproximadamente 5 graus aos 59, 60 graus. É uma faixa de temperatura onde o alimento não está nem refrigerado e nem sob aquecimento. E é também a faixa que envolve ali a temperatura ambiente. Por que a gente chama essa faixa de temperatura de zona térmica de perigo? Porque é onde o crescimento microbiano acontece de forma mais acelerada. Ou seja, quando eu exponho um alimento na zona térmica de perigo, nessa faixa de temperatura, eu estou permitindo que o crescimento dos micro-organismos, principalmente dos patogênicos, aconteça de forma acelerada e eu perco o controle desse crescimento e eu não posso mais certificar que esse alimento está seguro para o consumo. Se esse alimento fica exposto a essa faixa de temperatura, a essa zona térmica de perigo, ele está sujeito a esse crescimento microbiano e não tem mais como eu, você ou qualquer outra pessoa certificar que esse alimento está seguro. Ou seja, quando o cliente consumir, que esse alimento não vai expor a esse cliente algum tipo de doença, algum risco à sua saúde. Então, durante a manipulação de alimentos, nós temos que evitar a zona térmica de perigo. Nós vamos manter os alimentos abaixo dos 5 graus, que são as temperaturas de refrigeração, abaixo dos menos 18 graus, que são as temperaturas de congelamento, ou acima dos 60, 70 graus, que são as temperaturas de aquecimento, cozimento dos alimentos. Então, sempre ou o alimento vai estar aquecido ou o alimento vai estar frio, vai estar refrigerado ou congelado. Dessa maneira, a gente garante que esse alimento está longe da zona térmica de perigo, fora da zona térmica de perigo e não está exposto a esse crescimento acelerado dos micro-organismos. Então, entender esse conceito é super importante para que durante o dia a dia da manipulação dos alimentos, você e toda a equipe de manipuladores de alimentos fiquem atentos e tomem esse cuidado para não expor o alimento às temperaturas de risco de crescimento microbiano. Espero ter te ajudado. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, clicar no sininho para receber as nossas notificações. Toda semana tem novos vídeos para você aprender mais sobre consultoria de alimentos. Até a próxima!